Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias, nesta área protegida, podes encontrar uma cobra com patas? Esta cobra com patas, chamada cobra de pernas tridáctila, é na realidade um lagarto. Este pequeno lagarto, muito esguio, tem o corpo cilíndrico, que se assemelha a uma cobra, mas possui patas pequenas, apenas com três dedos. Gosta de viver em prados úmidos e terras de cultivo, abandonadas e alimenta-se de lesmos e insetos e aranhas. Tornando-se, assim, um aliado para os agricultores, no controlo de pragas. E tu, sabias que existia uma cobra com patas?